Começando mais um Rabiscos, Jéssica Balbino, tudo bem? Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Se hoje você não começou com olá, 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 e eu tive que começar mais devagar galhada, sei, né? Estamos sozinhos hoje. Hoje estamos só. Eu, você, você e eu. Sim, ó, e tá meio a luz, tá com clima também, né, Alô? A gente vai falar de 50 tons de cinza. Ah, o Alô sacou, eu acho que ele veio à pauta antes, ele sacou que a gente ia falar. Ele trouxe uns chicotes aqui. Na verdade, eu tô fazendo esse programa amarrado, tô sendo torturado. A voz meio forçada, você já sabe. E aí, como passou a semana? Muito bem, você. A gente não gravou essa semana, né? A gente não gravou, você tava viajando, eu também. Fui dar uma relaxada essa semana, fui lá em Paraty. Precisamos. Fora da... Fora da Flip? Fora da Flip. Eu não conhecia, eu não conhecia a Paraty. Eu só conheço Paraty na Flip, que dizem que é outra Paraty, né? Que é lotado, né? Eu imagino que tá muito tranquilo, eu fui agora fora de temporada. Eu gosto muito do Amir Klink, né? Eu li todos os livros dele. Eu li na casa lá, né? Tem, eu fui lá, lá em Júlio Mirim. Paraty, é igual Poços, né? Todo mundo é de Paraty, assim. Ou todo mundo é de Poços, ou todo mundo é de Paraty. Todo lugar tem uma pessoa. Mas você sabe que eu gosto muito dos livros do Amir Klink. Eu li todos. Tive a sorte de encontrar o Paraty 2, ancorado lá, que eu gosto muito desse barco. Eu li muito o processo de construção dele. E eu descobri que uma das filhas do Amir Klink tem um canal no YouTube, a Tamara Klink. E é muito legal. Ela faz também, fala sobre expedições marítimas. É sobre isso, inclusive. Sobre as viagens e tal. Valeu muito a pena, assim, esse novo universo aqui. Massa. Eu tenho uma amiga de Paraty que mora em Paraty. Ela é poeta também, inclusive. Então, vou mandar um beijo pra ela, porque ela nos ouve. É a Brisa. E ela escreve, ela é produtora cultural, ela é super agitadora. E ela tá aí nos rolês de Paraty. Já me hospedou lá, então vou deixar um beijo pra ela. Mas é legal. Inclusive, eu indico, quem gosta de livro de aventura, o Amir Klink é muito sensível com esses livros. Eu li ele e o Shackleton, que foram os dois únicos aventureiros. Você sabe que eu nunca li o Amir Klink, mas eu namorei um rapaz que ele amava o Amir Klink, assim. Ele queria super ser um aventureiro, viajante, igual o Amir Klink. Então, toda legenda de foto dele era uma frase do Amir Klink. Que engraçado, né? Então, eu sei por isso. É legal, eu gosto, porque o Amir Klink tem uma poesia muito natural. Então, quando ele fala das interpéries, das tempestades, das dificuldades, ele alheia isso à poesia. Eu acho que nada como uma pessoa que é do mar, né? De ser poética por natureza. E ele é isso. Ele é bem isso mesmo. Até porque o mar é pura poesia, né? Então... É uma poesia por si só. E o que você está lendo, Jéssica? Algum dia ainda quero ler Amir Klink. Eu terminei de ler o conto da Aya e, assim, eu não sei nem como é que eu vou continuar vivendo depois desse livro. Eu também terminei. Olha, a gente bateu a leitura aqui, né? A gente bateu a leitura. Acho que a gente vai ter que começar a ler livro junto agora para poder falar aqui no podcast. Agora o nosso ciclo menstrual vai bater também. Vai bater o nosso ciclo menstrual. Eu estou no período crash. Eu devo estar também, então. Tá difícil. Acho que o Tadeu também tá. Alan, joga mais luz aqui. Tá arriscado. Mas é brincadeira. Eu, assim, eu nem sei como que eu vou continuar vivendo depois do livro. Mas é um livro... É um livro magnificamente estranho, né? Sim. Ele... Eu queria saber a tua opinião como homem. Como é que foi ler esse livro? Eu já fico surpresa de um homem ler, mas vamos lá. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Que é um livro de 85, né? Esse livro, a Margareth escreveu em 85. Eu acho que para fazer alguma alusão na época do Islã, se eu não me engano, eu vi em algum lugar isso. No final da década de 70, 79. Do islamismo, né? Do islamismo, é. Do fundamentalismo, né? E quando ela fez essa projeção de como seria, né? Aquelas interpretações... No livro eu estava vendo aquelas interpretações bíblicas do Antigo Testamento. Vendo até... O que eu achei que a Margareth foi muito sensível quando ela coloca as tias com ar de superioridade e as outras mulheres também, que faz essa discussão, né? As aias, né? Também o lance do nuclear, de infertilidade. Eu só sei que a Margareth, na minha opinião, ela conseguiu trazer muitas discussões atuais, que a gente está vivendo hoje um clima de medo, para um universo singular. E isso é muito difícil, porque ela não deu opiniões diretas sobre o mundo, mas ela deu opiniões sobre o mundo através da ótica da personagem principal, que não deixa de ser principal em nenhum momento. Sim. Eu, assim, eu fiquei, tipo, engasgada a hora que eu terminei o livro, porque, de fato, é uma coisa que aparentemente parece muito distante, mas eu não acho que ela seja tão distante assim. Eu acho que, em pequenas nuances, ela acontece todos os dias, porém de uma forma velada. Claro que não é uma forma escancarada, como ela põe no livro. O louco é que, no livro, a gente não sabe em que ano se passa isso, né? Isso não fica claro. Ela lançou em 85, mas é uma distopia e é uma obra futurista, né? Então, ela está à frente do tempo, mas a gente não sabe dizer se são os anos 2000, se é 2020, enfim, que ano que isso está acontecendo, né? A gente sabe que existem computadores, que existem cartões de crédito, que existem, enfim, várias coisas computadorizadas e que há um regresso nisso. Mas eu terminei muito engasgada, assim, com o livro, justamente por isso, assim. Acho que por ser mulher e por saber que... É isso que eu ia falar. Você, por ser mulher, acho que teve uma percepção diferente do que eu tive, por exemplo. Sim, por saber que isso acontece, né? E, igual eu falei, tipo, de uma forma muito pequena, mas várias vezes, todos os dias, né? Quando uma mulher, ela é silenciada, quando ela é agredida, quando, de fato, ela é vista só como uma reprodutora, né? Quando a mulher que não reproduz é lida como menos mulher, porque ela não pode ter filhos ou porque ela opta por não ter filhos. E aí, no livro, ela trata como não mulher, né? E acho que hoje isso também acontece, né? Ainda aqui de uma forma velada e tudo mais. Mas, assim, eu terminei bem engasgada. Eu fiquei feliz de saber que vai ter uma continuação, vai ser lançada o ano que vem. E aí, eu acredito que já seja traduzida, porque esse primeiro, ele foi lançado em 85, né? Teve sucesso na época, você sabe disso? Eu acredito que sim, mas ele só foi traduzido agora, né? Acho que o ano passado, que chegou no Brasil, o que demorou muito, né? E eu sei que tem a série, mas eu não consegui ainda pegar pra assistir. A série também não assistia. Parece que a série tem duas temporadas, só a primeira é igual ao livro. A série não chama o conto da Aia, né? Não, chama The Handmaid's Tale. É isso. E, assim, eu vi um trailer e ele parece bem fiel ao que eu imaginava enquanto eu tava lendo. Mas achei um super livro. E aí, eu comentei, né? Eu fiz um post no Facebook perguntando como é que as pessoas continuam vivendo, né? Depois do livro. Curiosamente, só mulheres comentaram. E uma fez uma indicação, que é um livro que eu quero ler, que chama Vox. Eu esqueci o nome de voz. Eu esqueci o nome da autora, mas a sinopse diz que as mulheres ficam proibidas de falar mais, acho que, de 500 palavras por dia. Se elas falarem 500 e 1... Não sei se era 100 ou 500, mas se for 1 a mais, elas já tomam um choque. Interessante isso. E quanto mais elas falarem, mais choque elas vão tomando. Chama Vox. Chama Vox. Eu fiquei louca pra ler. Vou procurar, vou procurar, com certeza. Já tô louca pra comprar. Porque é um assunto que me interessa muito, é um tema que me interessa muito. Falar sobre isso, ler sobre isso. E é justamente isso. Eu acho que isso tá muito presente, assim, no nosso cotidiano. Muito embora a gente faça vista grossa, ou tipo, ah, comigo não acontece. Mas eu acho que isso acontece. E é assombroso que isso aconteça em larga escala, né? Você sabe que a mulher hoje, eu acho que dentro desse universo literário, tá ganhando espaço. Porque eu fico muito feliz de ver o tanto de indicação que surgem hoje, pras pessoas que indicam aqui pro podcast, ou pro Instagram e tal, falar sobre a mulher. Eu acho que isso é impressionante, assim, não acontecia com essa frequência. Falta muito ainda, claro que falta. Mas é legal ver, eu tenho até uma amiga que ouve a gente sempre, a Neia, Neia Pereira, um beijão pra ela. Há uns dois, três anos ela falou, ah, eu quero ler Mulheres. O que você tem de Mulheres na sua casa pra me emprestar? Eu peguei uns dez livros lá e emprestei pra ela. E o da Hirsch, inclusive, que é minha favorita, emprestei uns três e tal. Então eu acho que quando a Marguerite veio escrever, tem um amigão meu que leu o livro que eu indiquei. Eu falei pra ele ler que ele ia gostar. E ele achou que era de agora. Ele não tinou que era um livro antigo. Ele achou que era uma... Nossa, que legal que tá surgindo essas mulheres... Estão surgindo essas mulheres escritoras, né? Eu falei, mas essa mulher já escreveu esse livro há muito tempo. É, eu acho que isso é um movimento que tem acontecido no mundo. Ele acontece muito acompanhado da hashtag do Leia Mulheres, né? Que é a Read Woman. Que acho que é de 2014, que ela data, assim. Acho que vem com essa nova primavera feminista, né? Com esse novo feminismo que vem crescente. E aí surge, né? Essa necessidade de ler mais mulheres. De escrever mais mulheres. De indicar mulheres. E isso desloca muita coisa, né? Tanto que por isso que teme-se que a realidade do livro seja implantada. Porque isso desloca muita coisa. Tanto que o livro... Agora você pensa que no Brasil a gente tá tão atrasado em relação a tantas coisas que o livro escrito em 85 só foi traduzido agora. O mesmo com a Otávia Butler, que acho que eu já comentei do livro dela aqui. Que é autora do Kindred e do... A Parábola do Semeador. Que ela escreveu esses livros, sei lá, em 1980 também. Só agora foram traduzidos. Ela já até morreu. Então, assim, é muito triste, né? Porque você fala, bom, eu queria trazer essa autora pro Brasil. Aí você fala, não, eu não vou trazer porque ela já morreu. Então, fica um vácuo, né? Fica um vazio. Os livros da Bell Hooks, por exemplo, que é uma pensadora negra, só estão sendo traduzidos agora. Eu tava até comentando com a Luísa Romão, que é uma colega minha que também é poeta. Ela tava lendo um novo da Bell Hooks, que foi traduzido agora, que fala que o feminismo é pra todos. E aí eu falei, nossa, parece muito com o livro da Djamila, né? Que fala, quem tem medo do feminismo negro. E aí ela falou assim, ah, é, parece e tal. Aí a gente comentou sobre isso. Que, tipo, como que as coisas demoram a chegar aqui. Como que essas traduções são lentas. Que, tipo, a Bell Hooks hoje já tá com outras coisas, falando de outras coisas. E a gente ainda tá lendo um livro, sei lá, que ele escreveu em 1990. Então, quase 30 anos pra gente conseguir avançar em vários pensamentos, né? E quem não lê inglês vai ficar sempre ali refém de esperar essas traduções e tudo mais. Falar a boa vontade da editora, interesse no mercado e tudo mais. E aí a gente tem todo um mercado fragilizado. Então, é muito complicado. Mas eu acho ótimo que estejamos lendo Mulheres e discutindo sobre. Eu tava, quando eu ia, enquanto fui lendo o conto da Aya, o que me chama muita atenção é a institucionalização do preconceito, da superioridade e como que isso pode ser uma coisa natural se você obrigar que isso seja. Que é o que a Hannah Arendt já falava, né? Do homem comum na julgamento de Eichmann em Jerusalém, que é um puta livro. Ela discute muito isso, da banalidade do mal. Eu até assisti um filme junto, enquanto eu tava lendo o livro, tava navegando na internet. Encontrei o experimento Milgram. Você já ouviu falar? Não. É muito interessante. É a história de um psicólogo que estuda comportamentos. E ele chama duas pessoas e fala pras pessoas assim, um vai ser um aluno, o outro vai ser um professor. Vamos sortear aqui. E o professor tem que punir o aluno se ele não acertar as questões. E o aluno ficaria de um lado da sala e o professor do outro. E com um fone de ouvido, com uma caixinha de som, ele falava combinações de palavras. Se o aluno errava, o professor dava um choque fraco. Ah, eu já vi alguma coisa sobre isso. E conforme foi tendo erro, ele ia dando um choque. Eu não sei se foi no Black Mirror, eu vi alguma coisa nesse sentido. Ou um filme, mas não foi esse filme que eu vi, não. O experimento Milgram? Foi um trecho só disso. Pode ser. Então pode ser que tenha sido um Black Mirror, eu não sei. Porque isso até não é um spoiler, porque isso é revelado logo no filme, que conforme vai aumentando os graus do choque que o professor vai dando, conforme vai tendo erro, a pessoa começa a gritar desesperada do outro lado, pedindo para, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. Aí a pessoa olha para o psicólogo que está aplicando o teste e o psicólogo fala, não, não, cumpra seu papel, faz o que você tem que fazer. E a pessoa vai dando um choque. Eu sou super curiosa para saber onde que eu vi isso, eu vou ter que buscar isso. Alguém comentou? Será que eu comentei com você? Não, você não comentou porque eu vi, eu lembro muito claramente da imagem disso e da pessoa fazendo isso. Nossa, e eu fiquei tão, ficou tanto isso na minha cabeça, porque uma hora a pessoa para de gritar do outro lado e a ausência de resposta é a resposta errada. Ela continua dando choque, são pessoas comuns. Até que é revelado para ela que o aluno, na verdade, era um ator que não estava tomando choque. Era um ator, sim, é isso. Eu assisti, então, isso em algum momento. E é fantástico, e você vê que pessoas comuns, sem nenhum, e depois o psicólogo falam, por que você não parou de dar o choque? Falaram, porque você falou para eu não parar. Falaram, mas a minha autoridade sobre você é maior do que a morte, do que a chão? Eu assisti isso, então, em algum momento. Com certeza, agora você falou, eu já assisti, já não vi. Eu não sei se é um filme antigo. Talvez seja um filme, talvez eu vi no YouTube, mas eu já vi isso. Agora, é muito louco a gente falar isso de ler, mas mulheres que estão no livro, no conto da A, e as mulheres são proibidas de ler. E no supermercado não tem mais nada escrito, são só figuras. Nossa, como é emblemático isso, né? É muito emblemático, e que desespero, né? Porque você acha que a leitura, ela abre tanto que você fica, tipo, quanto mais você lê, mais você quer ler, né? E é isso, e essa institucionalização da maldade, né? Porque as pessoas são convocadas à praça pública para verem execuções. E ver o que acontece, e a gente está fazendo o bem, a gente está cumprindo ordens, a gente está seguindo o mal necessário, isso aí para mim é o pior. Isso me remete, por exemplo, a quando um candidato ao governo do estado do Rio rasga a placa com o nome da Marielle, e acha isso normal e debocha, tipo, da vida de uma mulher que foi executada e que até hoje, quase um ano depois, esse crime não foi, não tem nenhuma resposta e ninguém está pagando por ele, exceto a família dela e ela mesma, né? E aí, assim, e a pessoa ridiculariza isso, e as pessoas defendem essa ridicularização. Então eu acho que é isso, você institucionaliza a maldade, o ato contra as pessoas, porque você não concorda com ela, ou porque ela te ameaça de alguma forma, ou porque ela te desloca, e aí isso vira natural, o que é muito triste. Por isso que eu acho que eu terminei o livro com esse nó também, né? É, o livro é sufocante, né? O Conto da Aia, fica a nossa dica aí, e todos os outros que a gente falou nos meios campos aí. A gente falou no começo que a gente ia falar dos 50 tons de cinza, por quê? Ah, é verdade, eu tinha até esquecido, né? A gente está aqui, estão no assunto sério, política, e vamos falar um pouco de sexo, quer dizer, de literatura. Tem uma querida ouvinte, a Laís Corrêa, em um dos episódios que a gente falou dos 50 tons, a gente citou o livro do Chuck Palahniuk, o Clímax, ela ficou curiosa e foi ler o livro, e eu não conhecia ninguém que tinha lido o Clímax e os 50 tons, eu só li o Clímax. Eu ainda não li o Clímax, mas eu li os 50 tons, né? Eu falei. É, então, aí eu achei curiosíssimo, porque ela me escreveu e falou, ah, na verdade não tem muito a ver, não, pode até ter alguns elementos, mas o Christian Grey era mais emotivo, o cara do Clímax era uma coisa mais científica e tal, aí eu comentando isso até com o Juliano, o Juliano Zapia, um grande colega também, amigo, ele falou que eu comentei com ele, que eu tinha lido alguns lugares, que falava de eventual comparação do Clímax do Chuck com os 50 tons, e ele me veio com uma resposta que me surpreendeu muito, que ele falou que os 50 tons de cinza surgiu de uma fanfic do Crepúsculo. E é real isso? É real isso. A mulher, a escritora, ela publicava num livro, num blog, o Edward e a Bela com cenas de sexo, cenas tostas, sadomasoquistas, e começou a ganhar muita dimensão e muita gente vendo, muita gente vendo. Até que ela começou a ter problema, porque iam sair edições escritas, não sei todos os detalhes da escola, mas ia sair edições escritas, e aí teve o problema com o mercado editorial, com a marca Crepúsculo, né? Aí foi quando ela mudou o nome do Christian, né? E da, como chama? Anastácia? Anastácia. E Anastácia. E lançou, e foi esse fenômeno. Entendi. Então, os 50 tons de cinza, nada mais é... Não parem de fazer fanfics, minha gente. Nada mais é do que uma fanfic do Crepúsculo, cara. Olha que incrível. Que coisa louca, né? Você sabe que eu li o primeiro Crepúsculo e eu até gostei. Eu nunca li. E eu também li 50 tons, eu tenho que dizer isso, e eu não acho que seja tão ruim assim. Eu acho que é importante. Como chamar a autora dos 50 tons o nome dela? Ah, eu não lembro o nome dela, mas eu pesquiso aqui por aí. Mas ela chamava Issy, que a escritora assinava como Issy no fandom, né? Do Crepúsculo. Mas você sabe que existem umas fanfics de Harry Potter, assim, uma coisa mais adulta, que eu acho bem legal também. Eu tenho que confessar que eu sou uma leitora de fanfic. É impressionante a fanfic. O mercado que tem, o tanto de história que tem, milhares e milhares e milhares e milhares de histórias surgindo, assim, de coisas mais engraçadas. Sim, agora eu brinquei, falei de livro de sexo e tudo mais. Você já deu um livro que chama Sete Minutos, do Irving Wallace? Não. A autora dos 50 tons chama L.A. James. Isso. Ela também abriu. L.A. James. Isso. É muito bom esse livro e é porque, na verdade, eu comecei a pensar sobre a prática do Sado Masoquismo no 50 tons de cinza e que é uma coisa muito baunilha, como chama-se no meio do Sado Masoquismo, que é uma coisa muito light, na verdade, para quem é, de fato, praticante do Sado Masoquismo. Não é um livro do Sado Masoquismo. É mais um sexo apimentado, assim. É mais uma coisa mais... Ou 50 tons. É um livro que fala sobre um outro livro proibido e é uma batalha judicial pela liberação do livro. Ele fala do Amante da Lei de Hunterley, sei lá, que é um livro muito famoso e ele fala sobre isso. É um puta livraço, assim. Eu li ele faz muitos anos. Eu até queria reler porque eu li emprestado de uma amiga e aí vai desenrolando essa briga no tribunal e aí a moça que é a protagonista, ela é a ré do processo e acho que você vai gostar bastante porque tem todo esse ambiente de tribunal e tem muita coisa de Sado Masoquismo. E aí eu ia falar que eu acho ele até muito mais pesado do que Os 50 Tons de Cinza e é um livro que não fez nem um terço do sucesso que fez Os 50 Tons. Eu acho que quando você vai falar do sexo ou quanto um problema ou uma patologia, até como o Las Von Trier fez com o Nifomaníaca, que é um filme que dá uma agonia na gente, um desespero, não sei se você assistiu. Assisti. Não, desespero, né? Aquela doença. Ou como você retrata quando uma coisa é muito técnica e tal. Eu acho que é um tema para assuntos infinitos, né? Não, eu acho que você pode passar o resto da vida com sóções de sexo. Toda filosofia humana pode se passar por ela, né? Sim, sim, pode explicar. É. Mas eu fiquei curioso com as fanfics depois dessa. Eu quero ler algumas. Eu não sou leitor de fanfic. Eu procurei algumas na internet. Tem umas muito engraçadas. Tem um moleque que pega dois youtubers novos, assim, de 18 anos e colocam os dois numa relação homossexual. Eu já li mais fanfics na época do Harry Potter mesmo, porque eu ficava esperando lançar outros livros. Aí você ficava lendo as fanfics. E aí, enquanto não lançava, eu ficava lendo as fanfics. Tem uma fanfica famosa do Faustão com a Selena Gomes, né? Ai, mentira. Ai, que medo. Eu sempre vejo no Twitter. Eu vou ter que ler só pra gente poder comentar, mas eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer fanfics com personalidades políticas. Eu acho que super rola. Mas essa do Harry Potter foi muito disseminada, a fanfics, nessa época. Eu tava lendo. Sim, sim. Acho que popularizou muito. Muito nessa época. Até porque o pessoal ficava muito ansioso, né? Tem um aplicativo, acho que você conhece, que chama Watchpad também, que as pessoas vão publicando, e acho que muita fanfics ganha a pena ali, né? É um médium mais light, eu não sei, é diferente, né? É diferente, porque o mídia você publica, tipo, textos individuais e tal, uma coisa mais jornalística, acho que até mais séria. É mais crônica. E o Watchpad é mais pra livros que tem continuação, né? E eu nunca li, eu nunca li Harry Potter. Nunca assisti os filmes. Mentira. Sério, nunca, acredito. Ah, não. A gente vai ter que acabar essa relação aqui agora, gente. Mas, ah, tchau, vou embora. Não vai ter como achar essa amiga dele. E você sabe que os meus amigos todos já leram, gostam, falam desse tempo todo. E eu nunca li. Eu fui até assistir no cinema, o Juliano me chamou. Você tem preconceito com o Harry Potter? Não, porque não calhou mesmo. Eu até fui assistir esses Animais Fantásticos, o Crime. E esse eu não vi ainda. Eu fui assistir, assim, o filme eu entendi, mas eu não entendi as referências, evidente, porque eu não acompanho Harry Potter. Eu amo Harry Potter, sempre li desde que... A gente pude, tenho toda a coleção. Queria ler mais, assim. Queria que tivesse mais Harry Potter, mas tudo bem. Tenho um leitor também, amigo nosso aí, meu exclusivo editor. Eu sou chique, eu tenho um editor exclusivo, que é o Daniel Luz. Ai, como você é chique. Ele mandou pra mim aí, falando que o Euclides da Cunha vai ser o escritor menageado na Flip do ano que vem. Achei bem legal o Euclides da Cunha. Até falei pra você, pra gente falar dele aqui, porque a curadora até da Flip, como que ela chama? Fernanda Diamante. Fernanda Diamante. Ela falou que ela quer investir mais em não-ficção na programação do evento. Então é bacana. E o Euclides sempre me atraiu muito, porque o Sertões é uma obra que eu gostei muito. E tem algumas passagens na vida do Euclides da Cunha. Eu tava lendo uma vez que quando ele foi vingar a morte do pai dele, né? Que o pai dele foi assassinado, ele foi vingar a morte do pai dele. E ele não conseguiu matar o cara, e o cara matou ele. Então o cara matou pai e filho, né? É uma história muito tensa. Ele foi absolvido, inclusive, por legítima defesa. Ele não foi condenado. Porque o Euclides da Cunha tinha essa... Ele também foi expulso do exército por rebeldia, né? E os Sertões também, quando foi publicado no começo do século XX, 902, foram duas mil tiragens, em 1902, foram esgotados. Você imagina o impacto que foi essa obra, né? Porque quando ele foi escrever o Sertões, né? Que ele foi enviado pra Canudos, que ele desenvolveu a obra. E até, curioso, nós que somos de pós-de-calda, São José de Rupardo, que é aqui pertinho. Sim, é vizinho. Ele escreveu também parte, enquanto ele construía a ponte, né? Lá do São José de Rupardo. Então a gente tem uma proximidade com ele aqui, né? Eu queria falar que eu acho que tudo na vida tá interligado. Porque a gente acabou de comentar da sua viagem a Paraty e do Harry Potter. E eu lembrei de uma história que me contaram na Flip deste ano, que o ano que vem eu homenageei o Euclides da Cunha, que a criadora da Flip, que é a Liz Calder, ela foi a editora que aceitou publicar os livros do Harry Potter. Então ela é meio que humidas da literatura, porque ela bota a mão, né? Vira ouro. Será que ela não quer publicar meus livros, não? Então, de repente, vamos deixar esse apelo aqui, porque ela publicou, né? Depois de tantas negativas com a J.K. Rowling, ela foi a pessoa da editora que aceitou publicar o Harry Potter. Se eu não estou enganada, pode ser que eu esteja, mas pelo que eu me lembro da história, era isso. E ela foi a pessoa que criou a Flip em Paraty. Então a Flip foi criada por ela. Então se a gente tem hoje esse grande festival no Brasil, a gente tem que agradecê-la. Então a gente ligou tudo, na verdade, porque a gente saiu do ponto de Aia, a gente tá tudo ligado. De repente, ela gostava de praticar essa do Mãozinho de Brincadeira. Vai saber, né? Como Euclides da Cunha. É, na ponte em São José do Rio Pardo. Com o boneco do Euclides da Cunha. É, mas eu quero dizer que meu pai é de São José do Rio Pardo. Olha só. E ele já me levou pra passear lá na ponte do Euclides da Cunha. E tem uma semana euclidiana em São José do Rio Pardo, que eu morro de vontade de ir, porque é uma semana com várias atividades, com várias coisas. Eu tenho um amigo de lá que é o Michel. E eu acabo nunca conseguindo me organizar pra ir, até porque são muitos eventos e tudo mais. Mas eu achei que foi uma escolha feliz da Fernanda Diamante. É a primeira vez que ela tá à frente da curadoria da Flip, né? Foi o primeiro nome anunciado, que foi o homenageado. A gente vem, né, de Flipes aí, na curadoria da Josélia Guiar, que homenageou pessoas muito relevantes, como Lima Barreto e Ilda Hilsch. E agora a gente vem com a Fernanda homenageando o Euclides da Cunha. Eu acho que é bem pertinente. Muito pertinente. Pelo momento que a gente vive, por questões políticas, por questões históricas, por questões ideológicas. Eu acho que vai ser uma grande... Quando o Euclides da Cunha foi expulso do exército, ele foi expulso porque, acho que ele quebrou o sabre dele e se negou a prestar continência ao ministro de guerra. É bem... Então, em épocas de continência ao Estado, dos Estados, aliás, ao país, né? Aos Estados Unidos, um escritor que nega, enfim, um soldado, sei lá qual era a patente dele, mas que nega-se a prestar continência, é muito emblemático e acho que foi uma escolha muito feliz. É, são nomes fortes. E o da Rio, Chulima Barreto, que tem até a biografia, um visionário, que é fantástica essa biografia, fantástico. É fantástica. E o Euclides da Cunha. E vai sair uma biografia do Euclides da Cunha, se eu não me engano, para ser lançada. Durante a Flip eu li alguma coisa sobre isso, mas acho que... Eu li Os Sertões, eu era muito jovem. Eu li duas vezes, muito jovem e mais velho. Eu até quero reler. Vale muito a pena. Eu até quero reler, porque... Até para, enfim... Eu acho que o Euclides da Cunha com o Sertões, Guimarães Rosa também, que é outro nome que consegue escrever com um regionalismo tão forte. Inclusive eu comprei até todos os contos e crônicas que a Amazon lançou do Guimarães Rosa. Eu acho que esses nomes nunca morrem, porque vão ter sempre força literária. É de uma carga literária muito gostosa. De uma valorização da literatura muito boa. De uma valorização poética da literatura. Porque tende-se a alguns escritores novos a deixar a literatura fria. Sim, eu acho que isso é um pecado. A tirar um pouco o sentimentalismo. Eu também acho. Eu acho que isso é um pecado. Eu gosto muito de quando essa escrita vem acompanhada dessa poética, desse lirismo e dessa coisa que é regional. Eu acho muito legal. Você pudei devagar, né? Sim. O Grande Sertão Veredas eu li um pouco mais velho do que eu li os sertões. E eu fui numa exposição no Museu da Língua Portuguesa, uma vez que era toda sobre o Grande Sertão Veredas. Então era muito linda a exposição, porque lá era um museu que você interagia muito. E eu lembro que tinha um jogo que você pegava a palavra numa mesa digital. E eu falava, nossa, que sensação maravilhosa que você poder segurar uma palavra do Guimarães Rosa. Foi em São Paulo isso? Foi em São Paulo. É na Estação da Luz, né? Foi o museu que pegou fogo. E acho que ele ainda está fechado. Deve estar sendo reformado até hoje. Pegou fogo acho que há uns dois, três anos. Foi, foi. Foi triste, né? E aí eles têm um caminhão que circula o Brasil com exposições, com programações de língua portuguesa. Mas o museu, enfim, era muito maravilhoso e eu fiquei muito encantada com isso. E tomara que, sei lá, o museu leve alguma coisa muito legal também para a Flip do Euclides para a gente, sei lá, poder segurar as palavras dos sertões. Eu vou me programar para ir com você. Sim, sim. Ano que vem eu preciso ir. Vamos, vamos, porque vai ser legal. Você vai ter livros novos para lançar. Isso, vou estar rodando aí com o livro de poesia. Aliás, quem está escutando a gente que vai fazer casa na Flip, leva o Tadeu para lançar livro nos chames. Estaremos lá todos os dias e eu quero me acabar como sempre. Você me mandou uma matéria que eu achei tão legal, que é o Clube do Livro, que são dez detentos, né? Se reúnem mensalmente para discutir obras clássicas, né? Achei tão legal. Sim, eu achei muito legal. Aqui a gente tem um projeto do Davidson, né? Que é fantástico. Que é fantástico, eu já fiz matéria lá e acho que você também participa como advogado, né? De alguma maneira. Do Direitos Humanos da UAB, a gente acompanha também. Esse ano foi muito legal porque no Free Post a gente conseguiu levar o Dexter lá para os detentos. Então também dentro desse projeto o Davidson estava lá e foi muito bonito, assim. Acho que é muito importante. Você entrou lá, né? Com o Dexter, né? Eu entrei no pátio, foi fantástico, assim, porque o diretor o Adriano é super legal, mas ele estava receoso de deixar o Dexter entrar no pátio, mas aí o Dexter acabou convencendo ele e aí os próprios detentos pediram para eu entrar junto com ele e aí eu falei, vamos embora, vamos lá, vamos terminar. Foi um pocket show. Foi um pocket show. Eu brinco que eu fiz o show com o Dexter porque eu cantei todas as músicas e eu estava na vibe de um show de rap mesmo. Mas foi muito gostoso, foi muito legal e acho esses projetos muito legais, assim. Tanto o do Davidson não são só livros clássicos, né? São todos os tipos, né? São todos os tipos de livro e os detentos gostam muito. Eu já fui lá fazer matéria. Eles escrevem resenha, tem a pena perdoada, né? Sim, tem a pena reduzida. Acho que tem um limite de resenha que eles podem escrever por ano. Checar da 15 dias é uma resenha, se eu não me engano. Eu não sei se são 18 resenhas, alguma coisa assim, mas enfim, está excelente, né? Porque são 18 livros lidos no ano por pessoas que estão cumprindo pena. Eu acho que isso aí eleva muito a nossa estatística de um país que não lê melhora muito, né? Até esse clube do livro que você mandou, a matéria da Metrópole, né? Ela fala bastante dos Miseráveis, né? Do Vitor Hugo, que é um livro e tanto, né? Trabalha com a desigualdade social também e é legal o homem encarcerado poder abrir uma janela ali na sua frente e ver que o mundo é muito mais que aquilo. Porque o livro tem essa magia, né? Você se sente menos sozinho, né? Sim, não, e vale lembrar que o presidente Lula que está preso também elevou muito o número de livros lidos, né? E até foi motivo de muito falatório, né? Em redes sociais porque alguém colocou no Twitter que era impossível ele ter lido 55 páginas por dia e que qualquer leitor sabe que ninguém lê 55 páginas por dia. 55 páginas por dia? Imagina. É, imagina. É óbvio. É totalmente possível. Claro que é possível. Imagina que ele lê muito mais do que 55 páginas por dia. E aí ele tem lido muito e eu achei muito legal que muitas pessoas enviaram livros para ele, né? Onde ele está preso lá na sede da PF em Curitiba e achei muito legal, assim. Enfim, se eu tivesse um livro eu até teria mandado também. Tem até o Frei Beto não sei se é Cartas da Prisão quando ele ficou preso eu li que ele regulamentava o tempo dele para não enlouquecer, né? Para ter uma sanidade ele dava aulas para ninguém, né? Sim. Mas ele programava uma grade de horário ele dava aulas todo dia todas as matérias e lia muito então eu acho que essas iniciativas a gente consegue humanizar um pouco mais o nosso problema, né? Porque o problema para esse ar é nosso problema a gente tem mania de achar que é dos outros. Claro que é nosso problema é óbvio que é. A gente tem mania de achar que é dos outros. E aí a gente cai de novo no conto da Aya quando a lei seria proibida para mulheres para você ver tipo a força que um livro pode ter, né? A força que a leitura pode ter. É verdade. Tanto que em guerras e em grandes ocasiões da humanidade, assim tipo no nazismo e tudo mais a primeira coisa que dão in são nos livros, né? A primeira coisa que querem queimar são livros e é muito forte. Tem até o Marquês de Sade também, aquele filme, né? É, o filme e tem o livro também. O desespero dele para escrever para se comunicar eu lembro que eu vi esse filme no primeiro Contos Proibidos do Marquês de Sade chama o filme, né? Os Contos Proibidos do Marquês de Sade que foi ele que na verdade dá nome ao sadismo, né? Que é... Sade, né? De Sade, sim. E eu lembro que esse filme foi uma indicação de uma professora que eu tive de teoria da comunicação no primeiro ano de faculdade, assim a gente estava nas primeiras semanas e ela falou vocês vão ter que assistir esse filme que a gente vai discutir e vai e tal e aí eu era super jovem assim, no primeiro ano da faculdade e eu falei nossa, onde que eu vou achar esse filme? A gente foi e viu e eu fiquei muito impactada com o filme justamente por isso pelo desespero e pela necessidade dele de se comunicar de escrever aquela cena que ele corta o dedo pra escrever com sangue, né? Ele escreve com sangue, né? Primeiro ele escreve com fezes depois ele escreve com sangue porque ele quer escrever ele precisa jogar aquilo pro mundo de algum jeito ele precisa fazer aqueles contos dele, né? Que eram os contos proibidos porque eles eram contos sádicos e como que... Eu nunca li os livros Ele estava preso justamente... Eu também não li mas eu sei que tem mas ele estava preso justamente por isso, né? por conta desses contos dele então como que a censura ela enlouquece as pessoas especialmente... Acho que é a pior das prisões, né? Acho que sim especialmente no que tolha a sua liberdade de expressão de você falar de você ler eu acho que isso é de deixar qualquer um louco então vamos mandar livro pro presídio de Poços pra esse clube do livro que os detentos leem livros clássicos pro presidente Lula eu vou mandar livro pra todo mundo que está preso O pessoal aqui de Poços também está bem lutando pra trazer um centro de ressocialização pra cidade, né? A PAC e eu acho também que seria um projeto bem de encaixe, né? Eu acho que seria muito bem-vindo pra Poços de Caldas eu acho que a gente precisa Consegue trabalhar com isso O presídio ali já passou por várias reformas está numa gestão muito boa do Adriano com a Monique eu acho que eles têm conseguido na medida do possível humanizar um pouco mais o tratamento ali mas a gente sabe que não é o adequado que o espaço físico ali é muito deficiente que está muito longe de ser o que precisaria para uma cidade do Porto de Poços então o mapa aqui seria incrível até porque já foi já voltou a gente já perdeu muito nessa questão da construção do presídio que está há mais de 10 anos engasgada, né? Chegou a hora mais divertida do programa Eu amo esse quadro O quadro A Vida Piora Arte Eu fico garimpando agora as pessoas que estão ouvindo já começam a me mandar Eu amo Tenho até um amigo meu o Leonardo que me mandou essa Leonardo mandou a semana passada falou pra você falar lá no podcast que é uma notícia engraçada que saiu na Band que fala que idosos fogem de casa de repouso para ir a festival de rock segundo o porta-voz da polícia alemã os idosos foram encontrados desorientados mas aproveitaram o evento dois homens idosos fugiram de uma casa de repouso na Alemanha na última sexta-feira pra ir à 29ª edição do Festival Rock Waking Open considerado o maior festival heavy metal do mundo aí, né? aí, ó os idosos aí, Ala pra quem não sabe quem olha lá depois olha nos stories lá do Instagram vai ver a fotinha do Ala o Ala é o maior heavy metal o nosso Lombard heavy metal e esses idosos, Jéssica fugiram do asilo cara eu sou fã desses idosos porque eu acho maravilhoso quando o idoso foge do asilo você me fez lembrar de uma outra notícia que a gente deu quando eu trabalhava aqui no G1 Sul de Minas não fui eu que escrevi foi o Thiago Campos que na época era editor junto comigo e era fantástico porque o senhorzinho na verdade esse senhorzinho ele tinha um daqueles carrinhos elétricos de locomoção pra idosos ou pra pessoas que tem a dificuldade de locomoção mas mobilidade reduzida e ele pegou esse carrinho ele fugiu porque ele tinha uma babá uma senhora que tomava conta dele ele fugiu e foi pra BR pra ver que velocidade que o carrinho atingia na BR e tava tudo bem até que uma pessoa passou e filmou ele e lembrou que tem um filme que tem uma cena assim filmou ele e a pessoa que filmava falou assim gente é um senhor gente ele tá correndo gente ele tá sozinha olha que absurdo e ele mandou esse vídeo pra IPTV e aí fizeram a matéria que legal e o Thiago na época foi até a casa dele pra entender e aí ele era um senhorzinho muito engraçado e a primeira pergunta que ele fez pro Thiago foi você quer dar uma volta no meu carrinho então ele fugiu e ele foi pra BR a babá falou que ela descuidou que ela virou um pouquinho e ele foi pra BR e quanto chegou o carrinho dele você sabe né eu sabia eu não lembro mais mas era maravilhoso porque assim a velocidade considerável uns 80 km e ele todo felizão ali da BR junto com os carros eu achei o que maravilhoso estabilidade zero né eu achei maravilhoso eu falei você tava desorientado mas aproveitou a vida né igual os idosinhos aqui que fugiram pra um festival de heavy metal eu quando eu for idosa não esperem menos de mim é exatamente o que eu vou fazer eu pretendo fugir aí pra alguns festivais de música quando eu for idoso segunda notícia um carteiro indiano foi demitido nesta quarta-feira quarta-feira do dia 15 de novembro após esconder pelos últimos 10 anos mais de 6 mil cartas informou a rede BBC o estoque de cartas do carteiro Jaganaputran foi descoberto por um grupo de crianças que brincavam em um antigo posto dos Correios no estado indiano de Uriça que foi recentemente desocupado de acordo com o jornal Hindustan Times havia no saco 6 mil cartas e pacotes com mais antigos datados de 2004 cerca de 1,5 mil correspondentes foram recuperados e serão entregues a seus destinatários gente o que que leva isso é muito poético a pessoa esconder carta é muito poético mas assim eu não consigo entender porque que ele fez isso eu também não mas são 10 anos mais de 10 anos escondendo cartas imagina quantas declarações de amor não chegaram ali quantas pessoas mas ele lia essas cartas parece que foi encontrado num pacote fechado acho que nem lia ele não lia ele só guardava se eu fosse fazer uma fanfic eu ia fazer ele lendo eu também ia fazer ele lendo porque não faz sentido ele guardar mas eu acho que ele tinha preguiça de ler as cartas se eu fosse fazer uma fanfic eu ia falar que ele tinha preguiça de entregar as cartas e daí ele voltava mais cedo pra casa ficava jogando bilhar na esquina e pensando nas respostas que ele daria ele guardava as cartas e reescrevia outras cartas pra aqueles endereços mas ele também nunca entregou essas cartas porque ele foi pego antes essa é a minha fanfic dessa história vamos publicar isso cara vamos publicar lá no margem é uma fanfic dessa história e uma menina chamada Alira que eu não sei quem é identifique-se Alira mandou pra gente falando que uma cabra destinada aos cuidados do gramado nos jardins de tulherias no museu do Louvre em pleno centro de Paris foi roubada por um homem e fugiu com o animal pelo metrô gente a pessoa entra com cabra no metrô e ninguém vê só em Paris porque aqui no Brasil você não consegue entrar nem com ele tentou roubar duas cabras mas não conseguiu aí levou uma cabra e é isso ele foi pego alguns agentes de segurança viram ele com uma cabra na estação de metrô eu acho maravilhosa essas notícias teve um boi que fugiu do abate em Salvador numa festa e foi nadar na praia eu vi na Vice esses dias vou até achar aqui a notícia porque eu acho maravilhosa a Vice tem uma fonte inesgotável de notícias interessantes também sim, sim ele foi mas essa da cabra foi engraçado do abate a Lira que me mandou depois me fala quem é eu acho maravilhoso eu amo essas notícias e assim elas acontecem viram um funfix a vida piora ou melhora a arte eu amo todas então todo mundo aí que está ouvindo quiser mandar notícias bizarras faça esse favor que a gente adora a gente se diverte sim, muito bom Jéssica sabe quem vai vir no próximo episódio? estou curiosa é Giovana Madaloso ae sou grande fã da Giovana Giovana Madaloso foi convidada vamos ver se ela vai atender o telefone vamos ver se ela vai atender e você que está ouvindo pode ser que seja Giovana não atendesse o telefone toque e que seja daqui do Rabiscos querendo trocar essa ideia porque nós estamos fazendo algo inédito hoje também nós estamos gravando o episódio hoje 4 de dezembro que vai ao ar hoje 4 de dezembro é verdade a gente sempre grava antes mas em razão das nossas viagens esse é o episódio mais atual do Rabiscos o episódio mais atual a gente podia ter comentado coisas mais atuais se bem que essa semana ontem e hoje eu não fiquei sabendo de nenhum bafão do mundo literário para trazer para vocês se por acaso você quer saber que eu trago no próximo terça-feira que vem então se tudo der certo Giovana Madaloso estará participando com a gente aí falando um pouco tudo pode ser roubado do livro dela eba alguma algumas algumas recadinhos eu acho que se o pessoal tiver sugestões mandem para a gente pelo e-mail do Rabiscos ou nos instagrams podcast rabiscos arroba gmail ponto com ou no instagram ou pelo margens contato arroba margens ponto com ponto br qualquer lugar ou se façam download recomendem indiquem e é legal que nós estamos com uma crescente muito boa do pessoal ouvindo a gente só está com uma plataforma de streaming hoje que é o spotify volta a falar para o pessoal do deezer que pede muita gente aí tem o deezer gratuito então fala eu queria que colocasse no deezer a gente está tentando a gente mandou um formulário preenchido lá para eles acredito que logo logo a gente consegue e aí conseguindo a gente consegue upar todos os episódios de uma vez só beleza a gente volta então beijos a todos bom dia boa tarde boa noite e aí e aí E aí